Em visita a algumas fazendas, notamos que as colhedoras na entre safra, o pessoal mantém. Alguns com tanque cheio, outros com tanque baixo no diesel. Então vamos mostrar para vocês o que acontece com o diesel quando você deixa parado. Então, o que acontece? Vocês vão ver a imagem, uma parte do diesel é cristalino, outra parte de baixo tem um sedimento, parece uma coma, uma borra. Essa borra, na realidade, não forma só no tanque, forma na galeria. Então, o que acontece? O pessoal que deixa o tanque cheio, isso aqui vai ter que limpar o tanque. Tem uma sujeira enorme. O pessoal que deixa o tanque mais baixo, a sujeira é menor. Por outro lado, na galeria, a falha é a mesma. Então, essa goma na galeria, se deslocar quando você der a partida, você começa a ter problema de bomba e bico. Então, vamos mostrar como resolver. E agora, o pessoal que mantém com tanque cheio, quando vai consumir, ele vai saturar o filtro rapidamente. Então, a ideia é, sugestão, manter um tanque vazio e adotar esse procedimento que a gente vai orientar para vocês. Olá pessoal, 100% Motor. Hoje nós vamos trazer aqui um procedimento para fazer a limpeza do sistema diesel. Então, a princípio, nós fizemos o seguinte, pegamos o galão, 10 litros de diesel, colocamos o Habdut direto no filtro do diesel. Deu um litro, meio litro, quase uns 700 ml de produto. E o salto nós colocamos no próprio diesel. E fizemos a ligação, alimentamos diretamente a bomba e fizemos o retorno para o próprio galão de 20 litros. E funcionamos o motor. Então, vocês veem que, quer dizer, com essa brincadeira de funcionar, como você está trabalhando com o produto relativamente bem concentrado, a limpeza praticamente é imediato no circuito do diesel. Então, ele vai limpar o circuito, você vê que ele vai pegar fácil e praticamente já retorna à normalidade. Aí, no início, vocês vão ver que a galeria de retorno, a mangueira do retorno, ele sai bem mais escuro em relação à entrada do diesel. Então, na realidade, nós estamos promovendo uma limpeza do circuito. Então, enquanto a gente está trabalhando, a gente vai lá na admissão, pega o spray de autoclinho e praticamente descarrega esse material na admissão. O que nós vamos estar fazendo? Limpando o sistema de admissão, na realidade, seria a turbina, o intercúleo e coletor de admissão e assentando a válvula. E também descarbonizando uma parte do cabelo de cilindro. Então, vocês vão ver a imagem, como é que é feito esse material. E, nesse instante, vocês vão ver também o nível de fumaça. Vai sair uma fumaça muito preta, que, na realidade, é resultado da queima desse material, que é carbonizado, que vai sendo dissolvido e vai queimando. Então, você vai ver uma fumaça relativamente preta. Uma vez feita essa operação, quando é que vocês podem parar de fazer esse procedimento, na realidade? Então, vocês já começam a comparar o nível de diesel que está entrando em relação à saída. Quer dizer, quando a cor praticamente se empatar, significa que o circuito está limpo. Então, esse tipo de procedimento, você pode fazer em máquinas agrícolas, que têm esse tipo de injeção, como o Rego, convencional. E também, naqueles de injeção direto, pico injetor direto, vamos chamar assim, você pode fazer o mesmo procedimento. Legenda Adriana Zanotto